O coração da floresta amazônica está em perigo, ameaçado pelo crescente número de incêndios e o acelerado desmatamento. A região sofre uma transformação alarmante e irreversível, segundo pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com uma universidade holandesa. Imensas áreas verdes estão, aos poucos, se tornando ilhas de savanas, que são terrenos de areia branca e pouca vegetação no meio da floresta. Imagens de satélites dos últimos 40 anos mostram claramente o rápido desmatamento da Amazônia. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Esse processo é chamado pelos autores do estudo de savanização da Amazônia. Não é o mesmo processo das franjas da região amazônica, onde a fronteira agrícola avança e desmata. As savanas surgem no interior da floresta. A floresta amazônica é formada por vários ecossistemas. Entre eles estão as savanas, que, vistas do alto, parecem clareiras no meio da floresta. Por serem mais antigas, são diferentes do cerrado brasileiro e menos ricas em biodiversidade. Essas áreas, também conhecidas como campinas, já ocupam cerca de 11% da área florestal e continuam avançando nos últimos anos. O crescimento delas se dá porque as sementes desse tipo de vegetação se adaptam melhor a solos queimados do que a vegetação do restante da floresta. Com o aumento das queimadas, se criam espaços férteis para o crescimento das savanas e suas manchas de areia branca. Os cientistas destacam que as áreas que correm maior risco de virar savana são as de floresta inundável. Também conhecidas como florestas de igapó ou de igarapé, essas áreas são menos resistentes que as áreas de terra firme. Queimam mais facilmente e depois a água degrada ainda mais o solo. No médio Rio Negro, perto do município de Barcelos, a 400 quilômetros de Manaus, esse processo é claramente visível. A causa, apontam os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, é o aumento do número de incêndios. Os cientistas usaram imagens de satélite coletadas ao longo de 40 anos e alertam para o aumento acelerado de incêndios que têm degradado a vegetação. A principal consequência do avanço das savanas na floresta amazônica é um clima mais seco e incêndios mais frequentes. Isso significa um grave aumento da emissão de gás carbônico e a perda de recursos para as populações ribeirinhas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou uma cúpula para discutir a mudança climática com os principais países do planeta. A importância do Brasil ficou evidente na reunião. O que não ficou claro é se o governo brasileiro vai fazer a lição de casa cobrada pela comunidade internacional. Como mostra a pesquisa, é preciso garantir urgentemente a preservação das áreas remotas da floresta e adotar medidas de contenção e prevenção de incêndios, se quisermos manter a diversidade amazônica em benefício do desenvolvimento sustentável do nosso país. Música 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 Música